Oi galera, hoje é que tá sassá, fala pra eles, oi gente, eu tô ficando boa, imperador querendo aparecer, e aí galera, para, oi Safira, oi Safira, ninguém pode nem encostar aí, para Safira, uai Safira, Safira tá brava querendo morder o imperador, porque ela tá toda assada, entendeu, a bundinha dela, porque ela teve muita diarreia, então ela ficou muito assada, já dei de pirona pra ela, já comprei uma pomada pra ela, mas a bundinha dela, tá toda assada, ela não tá nem querendo que o imperador chegue perto dela, mas vai passar, né Safira, o pior já passou, né Safira, o pior já passou, mas ela tá bem, nessa, nervosinha, eu só quero ficar perto da minha mãe, ela tem ciúme demais, pensa o ciúme que ela tem, mas beija na boca, olha que carinho mais bonito, porque mãe, eu amo minha 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 mãe, eu amo, é engraçada, dá um mordidinho esquisito, mas ela tá machucadinha, por isso que ela tá, olha lá, o imperador só fica olhando, ó, para, para, deixa a Sassar quieta, né Sassar, é gente, depois eu volto, eu preciso me recuperar, dessa paravirose que é um terror, por favor, Deus me livre, cuidado, para vocês não pegar, essa doença horrível, graças a Deus, que Deus me abençoou, obrigado pelas orações, obrigado por tudo, quem me ajudou, eu vou ficar boa, vou sarar meu bumbum, e depois estarei correndo o Fortex, mas não quero que o imperador chegue perto de mim agora, porque ele fica querendo me lamber, eu não quero ser lambida por agora por ninguém, eu quero apenas descansar, descansar, descansar e descansar, para eu poder ficar Fortex, que tem uns pintos lá fora, que eu já vi aqueles pintos, que eu sei muito bem o que eu vou fazer com eles, agora eu vou dormir, mais tarde eu vou dormir com a minha mãe, beijo, eu, Safira, não sou crente fofoqueira, Safira é linda, é linda, é linda, é linda,